Eileen Vornos, conhecida como a serial killer da estrada, foi uma assassina em série e condenada pelo assassinato de sete homens entre 1989 e 1990. Vornos nasceu em Rochester, Michigan, em 29 de fevereiro de 1956, e cresceu em uma família disfuncional. Sua mãe, Diane Vornos, era uma prostituta alcoólatra e drogada, e seu pai, Léodaly Pittman, era um pedófilo condenado e suicida. Vornos foi colocada em várias famílias adotivas antes de ser colocada em um orfanato aos 14 anos. Ela então começou a trabalhar como prostituta para sobreviver. Em 1989, Vornos matou seu primeiro homem, Richard Mallory, enquanto ele dirigia para casa depois de sair de um bar. Ela alegou que ele a estuprou e tentou matá-la, mas a polícia acreditava que o assassinato foi motivado por roubo. Os corpos de outros seis homens foram encontrados nas florestas e estradas de Florida Central nos próximos meses, todos mortos com tiros. Vornos foi presa em 1991 e confessou os assassinatos, mas alegou legítima defesa. Durante o julgamento, Vornos foi descrita como uma psicopata sexual e uma desajustada social pelos peritos de defesa. Ela foi condenada pelo assassinato de Mallory em 1992 e condenada à morte. Vornos foi condenada pelos outros assassinatos em julgamentos separados. Ela foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. Vornos tornou-se um fenômeno midiático durante seu julgamento e condenação à morte. Ela concedeu muitas entrevistas e escreveu cartas para jornalistas e advogados de direitos humanos. Vornos alegou ser uma vítima de abuso sexual e violência doméstica, e afirmou que matou os homens em legítima defesa. Ela também se descreveu como uma vítima da sociedade. O caso de Vornos foi retratado em vários livros, documentários e filmes, incluindo a premiada série de televisão Monster, 2003, e o filme Monster, 2003, estrelado por Charlize Theron, que ganhou um Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Vornos. A história de Aileen Vornos é um lembrete trágico da violência e da desesperança que podem existir na vida de algumas pessoas. Ela cresceu em uma família disfuncional e foi colada em orfanato aos 14 anos, o que a levou a se prostituir para sobreviver. Vornos foi vítima de abuso sexual e violência doméstica por parte de seus clientes e namorados, e sentiu que matar esses homens era a única forma de se defender. Embora ela tenha cometido atos horríveis, é importante lembrar que ela também era uma vítima da sociedade e da sua própria história traumática. No entanto, é importante notar que a alegação de Vornos de que os assassinatos foram cometidos em legítima defesa foi contestada pela evidência apresentada durante seu julgamento. As investigações mostraram que ela planejou e executou esses assassinatos com a intenção de roubar seus vítimas. Além disso, depoimentos de testemunhas e evidências físicas apontavam para a falta de qualquer sinal de luta ou resistência por parte das vítimas, o que sugeria que as alegações de Vornos eram falsas. A condenação à morte de Vornos gerou muita controvérsia e debate sobre a pena de morte e a loucura. Alguns argumentam que ela deveria ter sido considerada insana e levada para tratamento em vez de ser condenada à morte. Outros argumentam que ela recebeu um julgamento justo e que sua condenação foi justificada pelas evidências apresentadas. Independentemente da opinião sobre seu julgamento e condenação, o caso de Eileen Vornos é uma triste lembrança da violência e do sofrimento que algumas pessoas enfrentam na vida. Sua história também levanta questões importantes sobre a justiça criminal e a responsabilidade da sociedade em ajudar aqueles que sofrem de traumas e desordens mentais. Legenda Adriana Zanotto